e aí tudo bem eu sou o professor joab e na nossa aula de física de hoje nós vamos falar sobre as polias nosso papo de hoje é sobre polias as polias são rodas que apresentam aqui no meio um eixo e elas têm um espaço ainda para passar um filme pra que servem a essas polias a uma polia ou roldana que é um outro nome que vai ser dado é uma peça utilizada em máquinas com a finalidade de transferir força então a idéia da roldana que você vai poder usá-la para transferir uma força é muito comum você passar por construções aonde você tem lá então é alguém está trabalhando a construção na parte superior puxando por meio de uma corda algum objeto que deseja elevar o que acontece naquela corda você tem uma roldana e essa roldana está sendo utilizada ali e ao puxar mas estamos transferindo força as polias podem ser associadas existe uma forma de associar e as polias ou roldanas para que a força necessária para mover determinado objeto seja diminuída isso pode acontecer eu posso associar as polias para de modo que a força que eu faça seja menor do que a força necessária para suspender o objeto tá e o que acontece aqui utilizando o sistema de polias conta a história que arquimedes moveu um navio sobre a areia a com enorme facilidade impressionando o rei e heron então a história conta que arquimedes desenvolveu um sistema com polias nos quais no qual ele conseguiu puxar um navio sobre a areia e ele sozinho puxou esse navio com muita facilidade o que seria impossível para um homem só mas usando aqui essa associação de polias ele conseguiu diminuir a força necessária para puxar ou elevar um objeto e com que isso é possível só que nós temos um sistema com duas polias e sempre quando você olhar para um sistema que tem polias você vai procurar dois tipos de polias aqui cada uma dessas roldanas ou polias é de um tipo essa daqui ó é uma polia fixa ela está presa então você repara que ela está presa aqui na parte superior e ela não pode se movimentar essa polia de cá na qual está preso o objeto é chamada de polia livre ou polia solta e à medida que a corda vai sendo puxada essa polia pode se movimentar ela vai subir ou descer então por isso ela é chamada de polia livre a primeira coisa para entender é que a forma de associar as polias pra fazer uma força menor pra nos ajudar aí pra nós temos uma vantagem mecânica sobre algum sistema nós precisamos de dois tipos de polia a polia fixa que está presa ali no teto e uma polia livre ou polia solta então olha só o que acontece aqui nós temos apenas uma polia e ela é uma polia fixa então a força feita aqui necessária para puxar esse objeto corresponde justamente ao peso desse objeto então se nós pensamos aqui no peso desse objeto para baixo a força peso aqui o vetor força peso a força necessária para puxar e elevar esse objeto corresponde justamente ao peso dele porque nós temos só uma polia e ela é fixa agora aqui nós temos uma polia livre polia solta e do lado de lá uma polia fixa olha só o que vai acontecer qual que seria a força necessária para manter esse sistema em equilíbrio alguém segurando aqui do lado direito ia ter que fazer qual força para deixar o sistema paradinho em equilíbrio bom aqui nós temos a força peso desse objeto então força peso o sistema ficar em equilíbrio olha só que vai ter que acontecer aqui na roldana livre a a roldana livre tem duas cordas aqui do lado direito do lado esquerdo e a força peso está sendo aplicada aqui no centro da roldana sobre o eixo dela o que vai acontecer que a força vai ter que ser partida você vai ter duas trações aqui a tração aqui do lado esquerdo feita pela corda que e sustentada pelo teto e uma tração aqui do lado direito ter novamente então a força para sustentar o peso a força que a polia solta faz para sustentar o peso é dividido aqui em duas forças o que acontece se a situação está em equilíbrio eu posso dizer que a soma das forças que estão para cima é exatamente igual à força que está para baixo então o que nós temos para cima nós temos dois ter porque é ter de um lado e ter do outro 2t tem mais ter 2t e para baixo a força peso é o peso aqui desse objeto bom qualquer relação ali entre a atração feita na corda ea força peso a gente passa esses dois aqui dividindo nós vamos chegar aqui a atração é o peso sobre dois então repara que na polia solta o peso desse objeto ele é partido vai como se fosse metade aqui de cada lado e aí aqui nós temos uma polia fixa então a força feita de cá corresponde justamente a essa atração que é metade do peso do que está acontecendo para alguém segurar aqui e manter a situação em equilíbrio a força necessária corresponde a metade do peso desse objeto isso aconteceu porque nós temos uma polia solta no nosso sistema e se aumentar aí o número de polias soltas que vai acontecer então olha só esse novo sistema onde nós temos uma duas três polias soltas e aqui uma polia fixa então aqui nós temos o peso do objeto que está para baixo esse peso na primeira polia solta vai ser dividido pela metade então você tem pra cá p sobre 2 e pra cá p sobre 2 então nessa nessa primeira a primeira polia solta divide o peso pela metade na segunda polia solta ela recebe p sobre 2 a metade do peso do objeto e ela vai dividir por 2 mais uma vez o peso então do lado direito a do lado esquerdo nós vamos ter p sobre 2 dividido por 2 que resulta em p sobre 4 e do lado direito p sobre 2 dividido por 2 que resulta novamente em p sobre 4 a terceira polia então recebe a quarta parte do peso desse objeto e ela divide esse peso pela metade também então aqui do lado esquerdo da terceira polia nós vamos ter p sobre 4 dividido por 2 que vai resultar em p sobre 8 e se alguém tiver que segurando ou puxando é esse sistema a força necessária para elevar esse objeto será p sobre 8 seja força necessária a fazer aqui para baixo para manter o sistema em equilíbrio ou a mínima força necessária para elevar esse peso é p sobre 8 corresponde à oitava parte do peso do objeto ou seja se tornou mais fácil para elevar esse objeto tem uma regra que nós podemos aplicar nas situações da polia que é a seguinte a força feita para manter a situação em equilíbrio ou a mínima força necessária para elevar o sistema corresponde ao peso do objeto que está aqui dividido por 2 elevado a n e quem é n n é o número de polias soltas aqui no nosso sistema o número de polias que não estão fixas ali em cima presas no teto então se eu tiver se ele for 1 eu tenho apenas uma polia solta 2 elevado a 1 corresponde a 2 então a força necessária para manter o sistema equilíbrio seria metade do peso se eu tenho duas polias soltas 2 elevado ao quadrado 4 a força necessária para manter o sistema em equilíbrio seria a quarta parte do peso no caso onde nós temos três polias 2 ao cubo resulta em 8 e como nós vimos aqui ó a força necessária para manter a situação em equilíbrio corresponde ao peso dividido por 8 a oitava parte do peso então é isso que acontece no sistema onde você tem polias fixas e uma e polias que são livres ou polias soltas vamos fazer um exercício para gente fixar essa ideia olha só dois baldes a e b de massas desprezíveis estão suspensos por roldanas e fios ideais como está representado na figura então quando você bate o olho na figura você já identifica uma polia presa que essa que está presa aqui no teto e uma polia solta que é essa aonde está o balde de exercícios continuos diz é eles contém água e quando o sistema está em equilíbrio as massas de água nos baldes podem ser qualquer relação entre as massas de água nos baldes porque o sistema permaneça fique em equilíbrio então essa é a nossa situação e o que vai acontecer pra ficar em equilíbrio nós temos aqui o peso do balde b eu vou escrever p b peso do balde b e do lado de lá nós temos o peso do balde a p a nós temos que ter uma relação entre essas duas forças pra ficar em equilíbrio o que acontece o peso do balde b vai ser partido aqui em dois por causa da polia solta então nós vamos ter metade desse peso aqui do lado esquerdo pb sobre 2 e metade do peso do balde b do lado direito aqui ó pb sobre 2 então qual que é o que deve ser o peso do balde a para manter a situação em equilíbrio o peso feito aqui a força feita aqui para baixo tem corresponder a metade do peso do balde b então a nossa relação para que haja equilíbrio deve ser que o peso do balde a corresponda a metade do peso do balde b se isso for verdade a nossa situação vai ficar em equilíbrio e porque porque eu tenho uma polia solta e nessa polia metade do peso do balde b está do lado esquerdo e a outra metade para o lado direito que é o que chega ali por um balde a então sabendo que o peso é fruto do produto da massa pela gravidade o peso de a é a massa a a massa de água dentro do balde vezes a gravidade do outro lado nós temos peso do balde b é a massa de água que tem no balde b a vezes a gravidade e tudo que está dividido por 2 que nós podemos fazer é cortar aqui gravidade e gravidade dos dois lados da igualdade nós vamos chegar aqui ó que a massa de a a massa de água no balde a corresponde ó a metade da massa de água no balde b então esse é um possível gabarito ou esse dois está dividindo vem para cá multiplicando nós vamos ter que duas vezes a massa de a é a massa de b um outro possível gabarito é que a massa de água no balde b corresponde ao dobro da massa de água no balde a então vamos olhar lá as alternativas olha só letra a tá dizendo que as massas são iguais já não é verdade letra b desiguais sendo a massa de água do balde a o dobro da massa de água do balde b e nós vimos que a nossa resposta deu ao contrário letra c essas massas são diferentes sendo a massa de água do balde b o dobro da massa de água do balde a e foi justamente isso que nós encontramos a nossa resposta lá era seguinte que a massa de água no balde b correspondia ao dobro da massa de água no balde a então nós chegamos aí na letra c como o gabarito correto e essa foi a nossa aula de hoje eu espero que você tenha gostado você gostou curta compartilhe e se inscreve aqui no nosso canal se você já inscrito clica no sininho para você ser notificado sempre que uma aula nova for postada em caso de dúvida você pode clicar nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo até a próxima e bons estudos